A música devia-se chamar nojo, é nojento, tá bom? É nojo, é nojo. A tua musiquinha não é melhor que a minha. A música devia-se chamar nojo, é nojo. E hoje trazemos o segundo artista, ou terceiro, o segundo e meio artista brasileiro, porque o Roberto Leal é meio brasileiro. Ele diz que nasceu em Portugal, mas, pá, aquele sotaque não dá com nada. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo na tua boca. Mas hoje nós estamos aqui a falar de Roberto Leal, até porque ele já apareceu duas vezes neste programa e, psh, olha, apareceu ali outra vez. E já chega, já chega de Roberto Leal. Hoje estamos com Zé Maguinho, do Piauí, e temos duas músicas. Duas! Uhul, maluquice! Vamos então começar com a música Deus, que é uma música sobre Deus. Deus fez tudo direitinho, não deixou nada a faltar. Fez os céus e fez a terra, fez as águas, fez os mares... Até que, enfim, que alguém fez uma canção sobre Deus. Realmente estava a faltar. Deus fez tudo direitinho. Portanto, tudo o que estiver mal feito, isso foi o atual presidente da Câmara que fez. Deus fez tudo direitinho, deixou as águas e os mares, portanto, não é a responsabilidade dele. E reparem nisto. O gajo, desculpem, Deus fez as águas, começou, vou aqui fazer as águas. E como quem não quer a coisa, fez ainda os mares. Os mares, que são compostos de... Mar! Calma com este bicho, isto... Deus ainda criou espaço para os pássaros voarem em paz. Epá, grande, grande Deus. Eu estou a imaginar Deus a criar o mundo. Pronto, já fiz tudo direitinho, fiz as pessoas, os bichos, as águas, os mares... E consegui meter tudo num teto com 3 metros de altura. Ah, pá, porra, esqueci-me dos pássaros, pá. Ah... Então, só se... Hum... Deixa cá ver. Ah, cá está. Pronto, tirei o teto disto, agora os pássaros ficam com espaço para voar em paz, e as pessoas sempre podem contemplar os céus. Genial! Sou um Deus da arquitetura. Grande homem, não sei se é bem a palavra que eu estava à procura, porque ele não aparenta ter mais de 1,60m. 1,70m, vá, no máximo. Se calhar pode ser grande noutras coisas, não sei, pá. Não ponha as minhas nós no fogo. Ele diz ainda que Deus fez o Zé Maguinho para que a senhora pudesse brincar de amar. Ó Zé Maguinho, o amor não é uma brincadeira. O amor é uma coisa séria. O amor é a união entre duas pessoas que se amam. Não é uma brincadeira. Fez, fez você para mim, eu, este grande homem para você. Fez as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos, para quando nós quiser chorar. Deus não se cansou. Para além de ter feito as águas e os mares, fez ainda as nuvens e a chuva. Como todos nós sabemos, todos nós que tivemos geografia na escola, a chuva e as nuvens são coisas completamente diferentes. Não tem relação qualquer uma com a outra. Uma chove, a outra é nuvem. Tipo, não há. Não há. Realmente, Zé Maguinho tem razão. Deus criou essas duas coisas. Não tem nada a ver uma com a outra. Ele diz ainda que Deus fez as lágrimas em nossos olhos para quando nós quiser chorar. Eu, isto já não concordo muito, Zé Maguinho, porque, vamos ver uma coisa, nós nem sempre quer chorar. Nós, às vezes, chora porque vamos com o pé contra o canto de um móvel ou levamos um sopapo na cara. Portanto, aí não é bem nós querer chorar. É nós chorar porque nós nos aleijar. Deus criou tanta coisa, criou a terra, criou os mares, criou a água, não é? Ele não pode estar a criar as lágrimas também. Ele tem mais o que fazer. Não pode estar sempre... Ah, olha, agora vou criar aqui lágrimas. Não. 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 Portanto, fez as águas, fez os mares, fez as nuvens, fez as chuvas, fez os rios e fez as ondas de carinho. Portanto, Deus só faz coisas relacionadas com água? É? É isso? É que se for assim, Portugal para o ano, mais coisa menos coisa, começa a privatizar a obra de Deus. Que é a água, os mares, a chuva, as nuvens, os rios. Eu não percebo muito bem o conceito de ondas de carinhos, mas eu acho que o pessoal que foi para o Meco fazer a praxe ouviu esta música antes e pensou Ah, pá, eu estou aqui carente, o que é que vou fazer? Se calhar vou para o Meco. Eu acho que podemos terminar por aqui esta primeira canção. Eu acho que já percebemos um pouco o intuito desta música, que é Deus criou isto, Deus criou aquilo, Deus criou tudo. E ele vai passar agora os outros três minutos da música a dizer o que é que Deus criou. E é tudo muito a ver com a água e o amor e não sei o quê e íamos perdermos um pouco. O público não, o público! O som! Boa soma, olha lá como é que vocês estão! Bom, Manos! Bom, Manos!